Hoje continuamos com mais recomendações para o Lê-se-te Atreves. Recomendações não tão convencionais. Vou falar de BD. BD há imensa coisa. Vou ter que buscar os meus apontamentos, mas vou começar primeiro por coisas que tenho nas estantes. Um livro que eu adoro, um álbum, é aqui. O Asilo Arkham, do Grant Morrison, ilustrado pelo Dave McKean. É um livro que se passa no universo Batman. É sobre o Asilo Arkham. A arte do Dave McKean é fantástica para isto. Vocês assim nem conseguem perceber nada do que é que está a passar. Mas neste caso é mesmo esse o objetivo. É negro, envolve loucura, é um pouco gráfico em algumas partes. É completamente adequado para o Lê-se-te Atreves. Harrow County, do Cullen Bunny e Tyler Crook. É uma banda desenhada com oito volumes. Existe todo traduzido em português, para quem gosta de ler em português. Eu particularmente adoro esta banda desenhada. E Southern Gothic, se nunca leram Southern Gothic, é uma ótima maneira de experimentarem. Southern Gothic é sempre, tem sempre lives, obscuros. Neste caso passa-se perdido por trás do sol posto em Harrow County. E nós vamos conhecer a Amy Metz Bruxas. Pode ser considerado, porque ele aqui diz, até fala como se ele fosse uma Southern Gothic Fairy Tale. Sim? Não? Deixava-se critério. A arte do Tyler Crook é absolutamente fenomenal. Isto. É absolutamente fenomenal, 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 fenomenal. Recomendo. Imenso. Bureau for Paranormal Research and Defense, do Mike Manola. Isto começou por ser um spin-off do Hellboy, do Mike Manola. Depois, entretanto, começou a ser escrito e desenhado por outras pessoas. É fantástico. Continua histórias que algumas começaram no universo do Hellboy. Mete muitas outras personagens. Mete criaturas estranhas, demónios, folklore. Portanto, se gostam desses géneros de temáticas, é algo que recomendo imenso. Talvez o único senão destes livros é que a pessoa tem mesmo que ler as histórias por ordem. E não pode saltar, porque senão vai perder detalhes. Mas, tirando isso, não podia mencionar aquele sem falar no fantástico Hellboy, do Mike Manola. Existe a série inicial do Hellboy e depois o Hellboy in Hell. Eu ainda não li o Hellboy in Hell, porque estou-me a guardar. Primeiro para tentar ter todos os livros do Hellboy, que ainda não tenho. E depois tirar-me de cabeça para isso. É uma das minhas bandas desenhadas preferidas. Mas, como eu disse, mete demónios, mete folclore. Mas é abordado de uma maneira muito diferente daquilo que é normal. A arte do Mike Manola é sui generis, original. Eu, pessoalmente, gosto imenso. Existem alguns autores que tentam fazer algumas coisas semelhantes, mas o Mike Manola continua a ser o Mike Manola. Uma boa sugestão de banda desenhada e uma boa sugestão de horror. Existe em português e inglês, espanhol, nas línguas que vocês quiserem. Para quem gosta de vampiros e queira conhecer uma nova estirpe de vampiro, recomendo o American Vampire. Escrito pelo Scott Snyder, com ilustrações do Rafael Albuquerque. E sim, se estão a ver aqui Stephen King, é porque o primeiro volume tem uma primeira história que foi escrita pelo Stephen King. Ora, o que é que é o American Vampire? É exatamente aquilo que eu vos estava a dizer. É uma nova estirpe de vampiros. E uma das coisas que eu mais gosto nesta série de banda desenhada é que nós vamos ver os vampiros nos Estados Unidos e a nova estirpe de vampiros ao longo dos séculos. Começar nos anos 20 até aos dias de hoje. E isso, para mim, é fenomenal. E a arte do Rafael Albuquerque é linda. Lock and Key, do Joe Hill e do Gabriel Rodrigues. Existe uma primeira história fechada que começa com este livro, o Welcome to Lovecraft. Lovecraft é a cidade. Mas que vai ser continuada. Vão haver mais histórias com Lock and Key. Como falar disto sem vos dar spoilers? Existe uma casa, existem chaves, as chaves fazem coisas. Ou acontecem coisas quando as pessoas usam as chaves. Nesta primeira história, ao longo de... Eu não tenho a certeza se são sete ou oito volumes, mas tenho a ideia que são sete volumes. Vamos descobrir o porquê das chaves. Como é que as chaves foram criadas. Porquê é que esta família que aparece nesta história está relacionada com as chaves. E uma série de outras personagens. Eu não fiquei particularmente fã da série que foi feita para a Netflix. Não estava a gostar das personagens e da maneira que uma história estava a ser contada. Apesar de eu achar que estava a ser... A maneira de contar a história estava a ser interessante. Porque a história não pode ser contada da mesma maneira como é contada numa banda desenhada. No entanto, prefiro a banda desenhada e a recomendo imenso. É perfeita para o Lê-se-te-a-treves. Mais um favorito. Hellblazer. Este volume que eu tenho é escrito por estes autores. Mas vão à procura. Por pela pena. Hellblazer é a história do John Constantine. Existe uma série de BD. Prelado gigante. Que faz crossovers com imensas outras BDs. O John Constantine é para quem gosta de histórias com demónios. Feios, porcos e maus e violentos. Basicamente é isso. Sim, existe um filme. Não é mau. Mas... BD é melhor. Tenham atenção que as histórias do Hellblazer são muito características dos anos 80. Portanto, sexo, drogas, rock'n'roll. E demónios. Do Peorio. Eu pessoalmente gosto bastante. Sandman, do Neil Gaiman. Também é uma leitura ideal e perfeita para o Lestia Treves. Convido-vos a entrarem no reino, nos domínios de Sandman, a Terra dos Sonhos. E descobrir que se calhar a Terra dos Sonhos não é tão cor-de-rosa e cheia de unicórnios, como algumas pessoas acham. Se calhar é mais negra do que isso. Eu sou fã, não só do Neil Gaiman, mas desta série de Sandman. E sim, as capas são todas do fantástico, maravilhoso Dave McKean. E que estamos a falar da dupla maravilha, vou também recomendar o Mr. Punch, que é BD. No caso deste é BD. Portanto, caso queiram aproveitar trágica comédia ou cómica tragédia. Mr. Punch. Super violento, super perturbador. Perfeito para o Lestia Treves. Andromeda or The Long Way Home, do Zé Bornai. Esta é a edição em inglês, mas recentemente este livro também já foi publicado em português. Um pouco de terror cósmico e não só. É uma BD meritoriamente silenciosa, mas o mundo criado pelo Zé Bornai é um mundo de horror. E de terror. E de horror também. E é fantástico. E a arte do Zé Bornai é linda. Portanto, se estiverem à procura de banda desenhada boa e feita por portugueses, procurem por esta. Crossover de ficção científica com elementos de terror. Provavelmente a maior parte das pessoas não vai colocar as coisas do Enki Bilal na categoria de horror. Mas ele tem muitos elementos que eu acho que são de horror. Por isso mesmo vou mencionar. Escolhi este livro como podia ter escolhido outro. Esta é a trilogia Nicopol. Que tem um volume. A Feira dos Imortais. A Mulher Armadilha. E o Frio Equador. Recomendo também a quem gosta de... Mitologia egípcia. Porque sim, também faz um crossover com isso. É fantástico. Toda a arte do Enki é absolutamente fenomenal. Muito... Normalmente muito sci-fi. Mundos... Distópicos. Um futuro... Futuros estranhos. Espero que vos esteja a mostrar alguma coisa de jeito. Mas que sim. Uma parte deles tem sempre qualquer coisa que... Que pode provocar alguma ansiedade. Que nos deixe inquietos. A nós ainda e às personagens principais. E por isso mesmo acho que se também adequa muito bem ao Lê-se de Atreves. Outras BDs que são perfeitas para o Lê-se de Atreves. Mas que eu ainda não tenho em formato físico. 30 Days of Night. De Steve Niles e Ben Templesmith. Em particular para quem gosta de zombies e histórias pós-apocalípticas. O Colder. Do Paul Tobin e Juan. Qualquer coisa que eu não consigo perceber o que é que escrevi. Que é ótimo. Acho que é extremamente perturbador. Confesso que a capa me trai imenso. Mas eu tenho adiado a leitura desta BD. Exatamente porque me parece que vai ser algo extremamente perturbador. Tales from the Crypt. Um clássico. Que sim. Vale a pena sempre ler. Fatal. Do Ed Brubaker e Sean Phillips. É fenomenal o Fatal. Acaba por ser uma mistura de noir. E BD. E um pouco de terror cósmico. E leiam. E existe em português. O From Hell do Alan Moore. Que eu estou a dizer coisas. Mas eu tenho por acaso. E do Andy Campbell. Eu é que não tirei quando estive a ter as coisas de BD. É fenomenal. Mas lá está. Alan Moore. Tem sempre aquela coisa. De se ter texto. Muitos textos. Não ser assim tão acessível às vezes. E no caso do From Hell. São teorias malucas. À volta do Jack the Ripper. Teorias da conspiração. Muitas teorias da conspiração. Que podem ser completadas com partes que foram escritas pelo autor. E com outras que foram escritas pelo Eddie Campbell. Que é quem fez a arte. É muito bom. Mas a pessoa precisa de estar no mudo para ler a coisa. Uma que eu não sabia que poderia ser considerado nesta área. Mas que eu achei. Mas fiquei muito curiosa. É o Gideon Falls. Do Jeff Lemire. E André Sorrentino. André Sorrentino? Provavelmente. Não sei. Eu já me recordo. Porque. Eu tenho ideia que é qualquer coisa pós-apocalíptica. E que é de alguma maneira perturbador. As capas destes livros chamam muito por mim. Portanto. Quem esteja interessado. Vale a pena. Em princípio. Não sei. Vale a pena pelo menos experimentar. Guio. Do Junji Ito. O Junji Ito é extremamente conhecido por fazer coisas de horror. BD. Portanto. Sim. Ainda não li. Mas está na minha lista. Para o fazer. Portanto. Por acaso. É uma ótima coisa para experimentar. Portanto. Na minha edição de Liste e Trevas. Até porque já me desafiaram a ler Junji Ito. Portanto. The Lottery. Escrito originalmente pela Shirley Jackson. E adaptado para BD pelo Miles Himan. É um familiar da parte da família do marido. Ou um neto. Ou um sobrinho. Boa pergunta. Não interessa quem é. Interessa que existe. The Lottery é o conto mais conhecido da Shirley Jackson. E por humor da santa. Se não leram nada da Shirley Jackson. Façam favor a vocês próprios. E leiam The Lottery. Pode ser. Em banda desenhada. Nail Biter de Joshua Williamson e Mike Anderson. E uma outra BD. Eu penso que seja gráfica. Bastante gráfica. Que eu tenho debaixo do olho. Mas ainda não li. E que era ótimo para ler nesta altura. Na Cronomicon de Alan Moore. Lovecraft e Alan Moore. Soa bem? Ok. Soa bem. Leiam. Eu acho que ainda não li. Mas também está no... Debaixo do olho. No entanto. Há uma do Alan Moore que eu já li. Que é o Providence. E que é sobre Lovecraft. E não só. O universo. Todo o universo de Lovecraft. Que eu só recomendo. Se conhecerem a obra de Lovecraft. Senão vão ficar. Sem perceber patavina do que é que se está a passar. E eu mesmo assim. Ou mesmo assim. Houve várias coisas que fiquei. Está bem. Quando eu continuar a ler o resto dos livros. Ou os restos dos histórios de Lovecraft. Eu penso que irei conseguir lá chegar. Mas é muito. Muito. Muito bom. Tem um problema. É que metade do livro. É como se fosse cartas ou diários. A personagem principal. Digamos que não é a coisa mais legível do mundo. Mas eu gostei imenso de ler esta série. Outcast. Do Kirkman. E... Outro nome que eu não consigo ler. Nos meus apontamentos. Tua caligrafia anda muito boa. Não é uma falda. Anda, anda. É uma daquelas séries de BD. Que eu digo sempre que quero ler. Também já foi adaptada para uma série. De televisão. Eu não tenho a certeza se terá a ver com zombis. O Kirkman é quem fez o... Quem escreveu The Walking Dead. Um dos criatórios do Walking Dead. Do qual eu também quero mencionar aqui. Porque é perfeito para o ler-se da Treves. E honestamente também deveria continuar a ler. Porque eu ali tenho o primeiro volume. E nunca continuei a ler. Portanto, uma falda. Fica ainda já registrado no teu cabeça. Tens aqui duas séries do Kirkman para ler. Through the Woods, de Emily Carroll. É um livro. Que andou pelas bocas do Booktube. A ser lido por pessoas que até nem gostam de terror. E que ficaram a ganhar. Porque, obviamente, não estavam preparadas para ler o livro. São contos. São histórias pequenas. São fenomenalmente bem escritas. E fenomenalmente bem ilustradas. Para o tipo de história que é, então. Estão fantásticas. São histórias de terror. Mas que são para te deixar inquieto. E são mesmo muito, muito boas. E o livro em si é muito bonito. E por último. Penso que seja o último. De banda desenhada. É o Uzumaki, do Junjito. Que também anda debaixo do outro. Para ler um dia destes. Estas são algumas das recomendações de banda desenhada. Que eu tenho para o ler. Se te atreves. Porque no ler-se atreves. Vocês podem ler qualquer livro. Que se possa encaixar no terror ou no horror. Não tem que ser um livro com letras. Só e apenas. Pode ser um livro também com coisas gráficas. Se tiverem algum livro que tenham lido. E que conheçam. Façam sugestões também nos comentários. Se ficaram interessados em algum. Digam-me também nos comentários. E até ao próximo vídeo de recomendações. E até ao próximo vídeo.